Feitiço, levaste um tal sumiço Não há hora nem há dia que eu não penso nisso Tu e a luz da tua imagem Transformaram-se em miragens focadas Como água na estrada lá no fundo Cor dos olhos mais bonitos deste mundo E azul profundo De qualquer maneira Em qualquer lugar Veste a ajudar, Carlinha? Já agora podias ir ao quarto buscar mais roupa interior que nós temos que mandar isto hoje para Lisboa Diz onde é depressa e aparece amor Carlinha, então Carlinha, o que é que tu estás a fazer? Carlinha 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 E procuro-te em todo o lado Tu, 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 perdida sem ver nada Eu queria tanto isto Tu não Claro, queria Eu estava só à espera que a Margarida desaparecesse da tua vida Carlinha, como é que nós vamos fazer? Nós não usamos preservativo Não vai acontecer nada, Júlio E dizer, mãe, se acontecesse Não era nada que eu não quisesse Sério? O que é que a tua mãe ia dizer-te? Depois tu não vai ver a mãe que ia dizer-te Está bem, não vai acontecer nada Nada Não vai acontecer nada Olha, deixa eu ver